Fala aí galera, beleza? Luiz Fernando aí pra mais um Gameplay, trazendo pra vocês mais uma jogatina de BF4 aí para o canal na Operação Firestorm 2014 Conquista, BF4 de Playstation 4. Pra vocês aí, baixei essa DLC aí, não sei se vocês assistiram no canal já, já joguei uma parte, fiz uma jogatina online aí, no metrô né? Então vamos lá, vamos aqui, sem churumelas, vamos lá jogar, dar um rolê de tanque e é nóis. O que que tá pegando aqui? Faz um tempo que eu não jogo galera, eu tô meio afastado do BF4, sentindo falta do... Vai cara, vai, então vamos a pé, vamos no pé. Então galera, tô meio afastado aí do BF, meio desanimado um pouco, sei lá. Costume do BF3, como eu não tenho mais PS3, aí parei um pouco de jogar. E... Tamo aí. Opa. Vamo que vamo. Vai ter bala. Faz tempo que eu não trago uma jogatina de BF4 para o canal. Opa, mais um brother aqui da nossa equipe. Tô jogando de AUK. Todo mundo sabe que eu curto essa arma. Tô gostando de jogar também com a Ace 23, Ace 24, alguma coisa assim. Arma muito boa. Opa, ó o tanque ali, um cara ali. Estou vendo um tanque asteel. Ai. Olha. Vamos se esconder. Tá ali ó. Vixi, vamo descer. Beleza, vamo que vamo. Ô, sai nego. Tomei um susto galera. Nossa, o cara veio do nada. Vamo deitar. Ô, valeu, valeu. Ó, tem um cara ali, hein. Tem um cara ali, hein. Tem um cara aqui, hein. Ó. Opa. Sai, sai, sai. Tem um cara aqui ó. Um cara por aqui. Ué. Mataram. Mataram ele. Me mataram também. Aí você fica sem jogar um tempo assim. Aí você fica meio que voado no jogo, né. Bom, vamo mudar aqui porque eu gosto dessa arma aqui galera. Ace-23, ela mesmo. Bom, vou tá jogando de ó. Cobra, liberei essa mira recentemente. Embaçado pra liberar. Supressor e... É isso. Vamo lá. Vamo ver um pelotão aqui que tem bastante gente. Que não tem... Ó. Tem quatro pessoas. Vamo aqui. Vamo andar uma força. Vamo andar uma força. Vamo andar as forças. Vamo lá, vamo lá. Ó. Tem um baguizinho ali. Ó o cara ali dentro ali ó. Sai, meu. Valeu. Morre. Morre. Sai. Vamo pegar um aqui. Ih, sem mirar hein. Que gostoso. Ó. Olha, 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 olha. Tem cara aqui dentro hein. Ali ó. O objetivo bravo acaba de ser tomado. Cadê? Mataram. Ali ó. Pronto, deixa eu revelar isso aí. Mataram. Mataram a custa ali. Caramba, não morreu. Tá aqui ó. Safadinho, safadinho. Enem. Aqui, tem um aqui ó. Nossa véi. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai, vai, vai. Matei quantos? Nenhum né. Ah, matei dois ainda ó. Que beleza. Aí ó, vamo. Véi, não arrega não maluco. Vixe. Ferrou. Tem um... Tancão. Fiquei perdido. Como? Ai filha da puta. Nossa. Vira o galera? Ela explodiu. Sai. Sai. Ah ó. Só vou eu aí. Só vou eu aí. 3 barra 2. Super. Noob. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ó. Um helicóptero ali. Cai pra baixo. Ali um ali ó. Nossa, que gostoso. Tem mais um cara ali embaixo. Sai. Sai. Sai, 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 sai. Tem um cara aqui ó. Puta. Vai maluco. Mão na cabeça. É a polícia. É de Fernando Grêmio para mais um gameplay. Gameplay. Gameplay galera. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Metendo bala. Todo mundo. Cadê, cadê, cadê? Meu, esses caras não sabem andar de coisa não, véi. Vamo lá. Vamo voltar pro ar. Alfa. Alfa, bravo. Ok, ok. Alfa, todo mundo pra Alfa. Vamo falar pra galera. Vai, 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 vai. Então vai. Tem um cara ali embaixo né. Tô vendo uma unidade hostil anti-tank ao sul da sua localização. Tem mais. Opa. Opa. Tá pegando aqui. O maluco aqui. Olha. Catou na faca, aí sim. Aí sim, maluco. Vamo salvar um aqui. Levanta aí doido. Vamo descer pra Charlie. Tem ninguém vindo aqui ó. Olha. Tem uns caras aqui ó. Tem uns caras aqui. Os caras aqui em cima. Isso que é foda esses campos. Deve ter caras ali em cima que eu vi. No mapa. Não, não tem não. Viajei. Mas tinha sim. Viajei não. Vamo lá. Vamo lá. Caminhando em Firestone. Operação Firestone. Galera, desculpa aí não jogar muito bem. Mas é que faz... Olha onde o cara tá. Tá muito longe. Não tá jogando muito bem. Faz tempo menos que eu não tô jogando mesmo o BF, galera. É nóis. Mas... Trazendo sempre um gameplay pra vocês. Procurando sempre trazer uma coisa de qualidade. O Fernando Gamer. Opa. Sai, sai, sai. Foi pra vir aqui ó. Aí. Vamo abrir não. Ó. Tem um cara ali. Mataram? Mataram? Pô. Tá foda. Cadê os caras aqui, véi? Pra matar? Não acho ninguém, mano. Não tem um polvo. Vem ali ó. Vi o cara ali ó. Ali ó. Ali ó. Morre caraba. Ai, eu não matei ainda ó. Que bosta. Vamo salvar. Não deu. Não deu. Foi mal, véi. Temos mesmo. Ô meu, cadê a galera? Quero me... Tem um cara aqui ó. Cadê? Galera. Lá de lá. Tacos esses. Tem um microfone. Acho uma localização do rap. Vambora. Tome challenge. Aqui ó. Boy. Let's go! Step five, Walter, Put on there. The bullet party foe. I will lower him. 公公公公公公公 Hackie. Signal, wow. Ah, caramba, caramba, o cara me matou C-4, por exemplo Estão aqui em cima A leste de onde você está, parece ter um sniper no estilo Estão os primeiros safarros, pega-se Ai Está aqui o kit médio Objetivo Delta está neutralizado Atenção Objetivo Delta está sob nosso controle A legislação localização parece haver um sniper A legislação localização parece haver um sniper Objetivo Delta está sob o ataque 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 Localizado! Estou gravando ali! Aleste, no fogo da citação, parece que ele vai ser o caso! É, estou vendo um sniper inimigo. É, estou vendo um sniper inimigo. Soldados, ataque e sujeito. Atenção, ataque e sujeito. Atenção, ataque e sujeito. Atenção, ataque e sujeito. Atenção, ataque e sujeito. Atomado. Atenção, ataque e sujeito. Atenção, ataque e sujeito. Atenção, ataque e sujeito. Atenção, ataque e sujeito. Com o alimento da frente e batida! Acorda. Perdemos o Objetivo Delta. 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 Fazia tempo que eu não trazia um BFzinho pra vocês aí Espero que o próximo gameplay eu joga melhor, tá? Mas é o que eu, que nem eu já falei Eu não tô aqui pra trazer jogatinas espetaculares Tô aqui pra trazer o que eu jogo Meu momento de jogo pra repassar para vocês Quem sabe quem já me conhece aí Já tá me acompanhando há um tempão Quero agradecer a todos Muito obrigado Quem tá me acompanhando Valeu mesmo Fiquem com Deus aí Espero que vocês tenham gostado Dá um gostei Compartilhe esse vídeo Ó, matar mais um Ó, vamos matar na pistolinha Morre Matei É isso aí, espero que vocês tenham gostado Não deixem de dar um gostei Adicionar um vídeo a favoritos Se inscreva Seja muito bem-vindo quem tá chegando agora E é isso aí Valeu por ter ficado até agora aqui Assistindo esse vídeo Muito obrigado mesmo Valeu, falou, fui E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.